Pessoal chegou usando o próprio uso da Vangood, vamos lá, sempre lembrando que é bom filmar Você ativando nele, porque se acaso vier algum defeito, alguma coisa, você tem como reclamar no site depois Se não faltou alguma coisa, algum defeito, então esse procedimento é ótimo A caixa da Upsom Vamos ver se foi bem Upsom Upsom Pro Mais Essa versão foi lançada esse ano Na expectativa de ter chegado tudo certinho Bem barato Olha só pessoal, que coisa bonita Vou estirar Muito bonito né Vamos lá, só achar onde é Mais uma etapa feita E agora vamos tirar o lapizinho da caixa Perfeito Até mesmo aqui Perfeito Vamos às partes Controle e agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se está bem na caixa. Manual. Aqui acho que é o carregador. Eita caixa. Uma chavinha. Hélice reserva. Os cabinhos para conectar o rádio no celular. Essa peça serve para carregar as baterias e o carregador. E mais um cabinho. Agora é só partir para o primeiro voo. Tchau. 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 Tchau.